Então, quer dizer, porque ele não se ajusta nessas interações sociais, porque assim, nós achamos que interagir e se comunicar é só verbalizar, eu conversar com você, eu me ajustar com você, não, é muito mais do que isso. Eu tenho que me ajustar com os contextos diferentes, eu tenho que me ajustar com a luminosidade diferente, com os estímulos que estão à minha volta, com os sons que eu ouço, com os cheiros que eu sinto, com os paladares que eu como, tudo isso é muito diferente. E esses ajustes que a criança autista e a pessoa autista têm dificuldade. Ela vai aprender? Vai. Mas nós não vamos curá-la. Essa é a grande dificuldade das famílias.